Helena Costa mostra quarto das gêmeas ao pormenor, muito amoroso. Helena Costa mostrou, ao pormenor, como ficou o quarto das filhas gêmeas, Mercedes e Maria do Mar. Nas redes sociais partilhou algumas imagens e legendou, um quarto de brincar feito com muito amor. Escolhi tudo na vertebral de Tia Douro cada peça. São peças tão queridas e especiais que lhes vão ficar na memória por muitos anos. Lê-se. Está lindo, muito amoroso e convida a brincar. Ainda recordo a saga para jogar esse rosa nas paredes. Insiste. Persiste e não desiste, está lindo, o problema é mantê-lo assim, tão bonito. Ficou lindíssimo, escreveram os seguidores de Helena na caixa de comentário da publicação. Foi no início de julho que Helena Costa se mudou para a casa nova. Na altura, a atriz fez um tour pela habitação, dando-o a conhecer aos seguidores as remodelações feitas no imóvel, para onde se mudou com as filhas. Depois de ter celebrado o terceiro aniversário das meninas na zona exterior da habitação, A mamãe babada resolveu partilhar a reação das gêmeas a uma surpresa no quarto que passou despercebida. A entrada delas no quarto pintado não foi como esperava. Eu disse que havia uma surpresa e elas perguntaram, está aonde? Disse em jeito de brincadeira nos tourios publicados esta quarta-feira, 20 de julho. Depois de mostrar a pintura das paredes, Helena adiantou, já tem alguns móveis mas ainda estou à espera dos outros. Para já fica assim e elas sem perceberem bem estão encantadas.